Música Beleza pessoal, eu sou o William Ruff Hoje vamos falar um pouco sobre um tema que tem deixado aí muita gente furiosa nas redes sociais, fóruns, grupos e por aí vai Claro que eu tô falando do novo sistema de RPG do Ghost Recon Breakpoint, ok? Será que o Breakpoint vai ser um novo The Division? Bora ver Mas antes de qualquer coisa, vocês sabem como funciona, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo Se for novo por aqui se inscreve, ativa o sininho, enfim, vamos que vamos Tem bastante conteúdo sobre Breakpoint aí, se você tá procurando por isso, você chegou no lugar certo, beleza? Dá uma olhada nos outros vídeos aí, dá uma olhada nas playlists, clica lá Você vai ver tudo que nós sabemos até agora sobre o Breakpoint, beleza? Então pessoal, o Ghost Recon Breakpoint ainda nem chegou Mas as polêmicas já estão aí desde o anúncio, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre a polêmica ausência dos bots, vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem caso não tenham visto ainda, ok? Fiz também um vídeo sobre outra grande polêmica que foi a adição dos drones pra todos os lados aí no game E mais uma vez vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem caso não tenham visto também Então, todas essas polêmicas aí geraram muita discussão, fato, mas nenhuma delas causou tanta treta quanto as novas mecânicas de RPG Já teve gente que disse que gostou, teve gente que disse que não gostou, teve gente que gostou mas disse que vai comprar mesmo assim Tem gente que disse que já desistiu de comprar, enfim, todo mundo tá falando alguma coisa e tá dando muito o que falar, né? Claro que com um tema desse sendo tão abordado aí em todos os cantos da comunidade A Ubisoft teria, em algum momento, teria que se manifestar pra poder explicar como é que isso vai funcionar e tal E eles fizeram isso recentemente numa entrevista com os desenvolvedores do game, beleza? Eu vou dar uma resumida aqui abordando os temas mais relevantes e comentando algumas respostas Mas eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conferirem a entrevista completa caso vocês queiram ver o material na íntegra, ok? Então, uma das maiores dúvidas da comunidade era exatamente o porquê dos desenvolvedores adotarem um sistema de níveis nos equipamentos e nas armas E logo de cara, isso já foi respondido, porque segundo eles, a intenção era fazer com que os players testassem novas armas e modelos de jogo e tal Já que no Wildlands, muita gente passava o tempo todo com as mesmas armas, né? Eu concordo em parte com isso, porque no meu caso especificamente, eu não curto muito ficar mudando a todo momento de equipamento Eu escolho aquele que mais se adequa ao meu estilo e vou com ele praticamente o game inteiro Mas eu sei que tem muita gente que curte testar armas, ver como elas se comportam em vários tipos de situação e tudo De qualquer forma, eu acho que dar nível a cada arma e equipamento pra diferenciar ali uns itens que são iguais é meio bizarro, né? Só lembrando que pra quem curte jogar como eu, pegando uma arma e passando o game inteiro com ela Ela tem a opção no game de pegar o projeto da arma e apenas ir atualizando ela pro seu nível, né? Então acaba dando no mesmo, tem aí as duas opções, né? É importante reforçar também que esse game continua sendo um shooter tático com elementos de RPG Bem diferente do Dead Vision, por exemplo, que é um RPG AIS Em Dead Vision é impossível eliminar um inimigo com, sei lá, 10 levels acima do seu, né? Você simplesmente não causa dano nele, cara No Breakpoint, mesmo você com o level 1, você pode matar um inimigo independentemente do nível dele Se o inimigo for, sei lá, level 150, ainda assim você vai conseguir matar ele com um headshot ou com algumas rajadas no peito Simples assim, né? Confrontos aí com inimigos de level muito acima vão ser mais difíceis, claro, né? Eles vão ser mais resistentes aos disparos porque eles estão vestindo equipamento pesado Por isso eles têm um level mais alto, né? É o nível do equipamento deles que é mais alto Mas segundo os desenvolvedores, mais uma vez, gente Tudo que eu tô falando aqui não é exatamente a minha opinião Eu tô fazendo um resumo, né? Do que eles disseram nessa entrevista Por isso, eu convido vocês a darem uma olhada também na entrevista aqui embaixo Pra poder ter certeza do que é minha opinião e do que é a opinião deles E eu tô resumindo pra poder o vídeo não ficar muito longo, entendeu? Então, segundo eles, apesar dos inimigos serem mais resistentes, eles não serão esponjas de bala, né? Como a gente tava acostumado a ver no The Division 1, por exemplo No 2, já foi reduzido, mas tem um pouco também Basicamente, o que vai diferenciar um inimigo de level baixo pra um inimigo de level alto Vai ser a esperteza dele Os inimigos de level mais alto, eles vão nos detectar mais facilmente Vão ter um tempo de reação menor e a mira mais certeira É basicamente isso que eles comentam, né? Algo parecido com o que a gente já vê hoje no Wildlands, por exemplo Quando a gente joga no Tier 1, por exemplo Uma outra coisa que foi comentada e que tem tirado bastante o sono de muita gente É o sistema de melhorias de armas Como a gente já viu no beta Lembrando que muito do que eu tô falando aqui a gente já viu no beta, né? Então, segundo eles, todas as armas podem ser aprimoradas Usando peças de outras armas desmontadas Como eu já disse, a gente já viu isso no beta, né? O pessoal já tava achando aí que teria umas armas que ficariam overpower e tal Como acontece em alguns RPGs, né? Mas os desenvolvedores já deixaram claro também Que o impacto desse sistema vai ser meio gradual ali, né? E não vai deixar nenhuma arma super poderosa Vai melhorar um pouco o desempenho da arma Porém, não vai causar tanta diferença assim, né? E mais uma vez reforçando que esse game trata-se de um shooter E não de um RPG É um shooter com elementos de RPG Alguns elementos de RPG Não é um RPG como The Division, ok? Claro que não poderiam deixar de falar também sobre os polêmicos drones E o balanceamento deles, né? Pois bem, quem jogou o beta, mais uma vez Pode conferir que os drones menores Como os querubins, aqueles que patrulham junto com as tropas da sentinela Esses podem ser abatidos facilmente com uma rajada Que é o certo mesmo, né? Mas os Amons, aqueles que tem a minigun em cima E os Birremotes, que são os Metal Gear, né? Os Megazord Eles dão bem mais problema pra poder ser destruídos, né? Mas esses drones, eles possuem pontos fracos Que quando são bem explorados Podem facilitar o combate Ainda sobre os drones, segundo os desenvolvedores O motivo pra inserir essas máquinas no game Foi criar um tipo de combate ainda mais desafiador Enfim A gente sabe que tem muita gente que curte a pauleira mesmo O tiroteio, a bagunça E pra esse tipo de gente Tá aí, os drones Cai pra dentro Então pessoal, eu acho que os desenvolvedores Eles fizeram um grande esforço Pra deixar claro que o Ghost Recon Breakpoint É um shooter com elementos de RPG E não um novo The Division Até porque não faria muito sentido A Ubisoft ter aí dois games com as mesmas mecânicas no mercado Eles iriam ali se canibalizar E isso ia ser tão ruim pro consumidor Como pra própria empresa Beleza? Então é isso pessoal Se quiserem ajudar o canal financeiramente Torne-se membro Clicando aqui embaixo No botão seja membro Se quiser ganhar um Ghost Recon Breakpoint Inteiramente de graça Dá uma olhada aqui no primeiro link Na descrição Pra saber como participar É bem facinho Beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima